Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um exoplaneta do tipo Super Júpiter. Imagine o nosso planeta Júpiter, só que três vezes mais massivo. É o que ocorre com o exoplaneta Toy 2180b, descoberto no ano de 2022. Nós vamos conhecê-lo aqui nessa viagem. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engine Toy 2180b. O interessante desse exoplaneta, pessoal, é que ele orbita uma estrela semelhante ao nosso Sol. Pois é, ele orbita uma estrela anã amarela. Esse exoplaneta, ele fica uma distância de cerca de 380 anos-luz aqui de nossa Terra, lá na direção da constelação do Dragão. A constelação do Dragão é uma constelação que fica próximo entre, aliás, as constelações Lira, Cisne, Hércules, Boeiro, Ursa Menor e também Ursa Maior. Ele fica bem ali naquele ponto. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Vamos a cerca de 380 anos-luz de nossa Terra. Esse exoplaneta, pessoal, ele orbita essa estrela que também é conhecida como HD 238894. Ele foi descoberto com a ajuda do TESS e atualmente este exoplaneta, com um período orbital até que longo, né? Comparado a exoplanetas semelhantes, ela conseguiu detectar este exoplaneta em setembro de 2022. Toy 2180b, ele orbita ali a sua estrela anã amarela a cada 260 dias. Esse daqui é Toy 2180b, pessoal. Muito bonito este exoplaneta e ele tem essa coloração e esse aspecto, não é por acaso, devido também à sua temperatura. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, pessoal, olha. Então aqui está ele, Toy 2180b. A posição dele em relação às estrelas próximas da constelação do Dragão. A posição em relação à nossa galáxia via Láctea, ele fica bem ali naquele ponto e o nosso universo observável. Este exoplaneta, pessoal, ele foi identificado pela primeira vez como sendo um candidato a exoplaneta devido a um único trânsito detectado pela TESS. O trânsito astronômico, pessoal, ele ocorre quando a estrela transita, ou melhor, o planeta transita entre a estrela e o observador dessa forma aqui. Perceba que quando o exoplaneta passa entre o observador e a estrela, ocorre essa oscilação de luz. Conforme os monitoramentos das passagens do exoplaneta em torno da estrela, eles chegam à conclusão de que tem um objeto ali em torno da estrela interferindo nessa passagem de luz. E conforme os monitoramentos, eles chegam à conclusão de que esse objeto é um planeta, ou melhor, um exoplaneta, um planeta que orbita uma estrela que não é o nosso Sol. E o fato interessante é que esse exoplaneta aqui, ele foi detectado em um trânsito, né? Em relação à órbita desse exoplaneta, pessoal, tem um longo período, né? 260 dias, o que também leva uma longa duração de trânsito ali, a cerca de 24 horas. Observando as informações aqui pelo Space Engine, ele tem esse período orbital de 260 dias, né? A rotação aqui pelo Space Engine, ele está marcando aqui 6 horas e 8 minutos. Uma comparação aqui dele com sua estrela, aqui nós temos uma anã amarela. Um fato aí, o nosso Sol é uma anã amarela, tá? Portanto, é uma estrela semelhante ao nosso Sol. E aqui nós temos este Júpiter temperado, é um super Júpiter temperado, pessoal. Por que este nome? É o seguinte, a temperatura estimada aqui deste exoplaneta, ela fica na casa ali de 74 graus Celsius. Uma temperatura aqui é elevada em relação ao nosso planeta Júpiter, aqui do nosso Sistema Solar. E isso faz com que, né, ele caia nessa categoria Júpiter temperado. Ele tem uma temperatura elevada, só que mais amena, né? Então, o interessante disso é que ele é um exoplaneta que está quase ali na região da zona habitável dessa estrela. Ela está um pouquinho mais próxima ali da zona quente, porém, uma temperatura ali que fica na casa da categoria temperado. Muito legal, né? Provavelmente, este exoplaneta é enriquecido em metais em comparação com a sua estrela hospedeira. Muito legal. Ele, aqui pelo Space Engine, né? Pegando alguns dados aqui pelo Space Engine, a distância que ele fica ali da sua anã amarela é exatamente uma unidade astronômica, pessoal. Olha só que interessante, né? Então, ele fica quase que na posição que a nossa Terra fica em relação ao nosso Sol. Bem interessante, né? Então, a gente tem aqui praticamente uma estrela semelhante ao nosso Sol, com um planeta gasoso três vezes mais massivo que Júpiter, na mesma posição ali que nossa Terra, quase a mesma posição da nossa Terra em relação ao Sol, né? Muito legal. Ali o exoplaneta, e ele foi descoberto no ano de 2022, pessoal. Estou me aproximando aqui de sua estrela. Olha aqui uma anã amarela. Voltando aqui à exposição ao normal. Muito legal os planetas aqui pelo Space Engine. E voltando aqui neste Júpiter temperado, né? Só para a gente curtir mais um pouquinho. Olha como é bonito, né? Portanto, um planeta semelhante a Júpiter, só que com temperaturas mais amenas, né? A coloração que ele fica é muito bonita, muito legal. E mais um exoplaneta que a gente conhece aqui pelo Space Engine, nos Scalop Sheets, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações ou simulações, deixem aí nos comentários que os Scalop Sheets vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Scalop Sheets. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí